Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a Against Storm aqui no canal do Wacky, mas por exemplo, esse jogo aqui, que é um jogo maravilhoso da Eremite Games, ou Eremite Games, eu confesso que eu não sei exatamente como pronunciar, o link tá aqui na descrição, um demo desse jogo que tá disponível na Epic Store, também vou deixar aqui na descrição, então se você que já quer jogar, já quer testar esse jogo aqui, você já pode ter acesso a ele, ele ainda não foi lançado, tá? Vou deixar o link aqui do Steam também na descrição, tá bom galera? Então vamos lá, vamos jogar um pouquinho de Against the Storm e eu vou contando aqui pra vocês mais ou menos que, bom, a história aqui é bacana, né? Ela explica mais ou menos o que que acontece, mas basicamente é o seguinte galera, as raças, elas tiveram que se unir devido a uma tempestade que não para, tá? E as pessoas vão ficando miseráveis e tudo mais, e você não tem só humanos nesse mundo, você tem humanos, lizardmans, enfim, outras raças que cada um é especialista em alguma coisa, e cada um tem um tipo de necessidade, por exemplo, não me lembro agora com detalhes, faz algum tempo que eu joguei esse jogo da primeira vez, mas algumas raças só comem carne, outras raças só comem vegetais, coisas desse tipo, tá? Algumas raças gostam mais de calor, outras raças não gostam tanto, na verdade todas gostam de calor, todas precisam, mas algumas precisam mais, entendeu? Então, tem algumas situações assim, e são esse tipo de coisa que nós teremos que gerenciar, tá? Beleza, aqui nós começamos, né? Nossa jogatina, então aqui, beleza, ok? Aqui é negligenciar, a vontade do nosso vilarejo vai piorar as coisas, né? Vai vir pra cá, e quando piora a paciência da rainha, as coisas ficam ruins, e quando melhora a paciência da rainha, as coisas ficam melhores, né? Então, pegamos o Lumber Camp aqui, vamos pegar ele, vamos apertar a barra de espaço, ok? Aqui, pronto, isso aqui, galera, isso aqui é as nossas raças, tá vendo? Isso aqui são os Lizard Folks, esses aqui são os castores, salvo engano? Não, acho que são humanos mesmo, esse aqui são os tatuizinhos, esses aqui são humanos? Eu acho que são humanos, galera, aqui deve, ah, não, mentira, são os Beavers, ok, são os Beavers, e os Beavers, galera, eles tem algumas coisas ali, por exemplo, eles são trabalhadores, eles trabalham muito, eles são muito trabalhadores, são peacefuls e são pessoas honestas, tá vendo? Já os Lizards, por exemplo, são muito bons animais para produzir carne, tá vendo? Eles são bons como animais para produzir carne, é isso? É, exato, ah, e eles também preferem trabalhar num ambiente um pouco mais quente, era o que eu tava falando pra vocês, e aqui nós temos os humanos, né, que apareceu o tatuzinho ali, ó, por acaso aquilo ali é humano, é que ele se cobre ali da chuva, tá, galera? Ah, e é uma espécie adaptável, etc, 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 certo? Então, aqui tá a nossa interface, finalmente, né, eu tava até estranhando aqui, vamos construir nosso Lumber Camp, porque nós precisamos, nós vamos precisar muito de madeira, vocês vão ver que madeira é um recurso extremamente necessário nesse jogo. Eu não me lembro quantas pessoas podem trabalhar aqui, mas vamos esperar aqui, se não me engano também, os Beavers aqui, ó, eles trabalham melhor aqui. Ah, eu tenho que setar alguns como construtores, né, deixa eu me lembrar como que se faz isso, galera. Ok, galera, na verdade eles resolveram construir aqui, então deixa, eu confesso que eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas, ok? Ah, a gente tem um stun cutting aqui, também nós vamos precisar eventualmente, se não me engano, o mais necessário é madeira, isso aqui é clay deposit, isso aqui é food, certo? Exato, isso aqui são mushrooms, não é todo mundo que come mushrooms, mas aquilo ali é comida. Deixa eu ver se eu já consigo construir alguma coisa, aparentemente não. Contudo, eu tenho alguns abrigos aqui que eu acho que vão ser necessários, já que todos os nossos amiguinhos aqui, salvo engano, estão desabrigados, né? Deixa eu girar a câmera aqui um pouquinho. Ah, meio estranho a girada de câmera, mas isso tá ok. Eu quero colocar isso... Aqui, aqui. Colocar com um espacinho. Um, dois abrigos, isso tá ok. Tem algumas raças que não gostam de morar junto com outras, Você começa, mais pra frente nós vamos abrir a parte de tecnologia aqui do jogo E vocês vão ver que nós vamos começar a habilitar algumas outras casas, Alguns outros tipos de casas, que vai ser bem interessante E aqui é o lumber camp, né? Que eu posso colocar até três pessoas aqui E salvo engano, alguns desses tem bônus pra cortar madeira Eu não me lembro qual é Deixa eu ver se aqui aparece Free work, especialista em trabalho, ok Especialidade worker Especialidade firekeeper e worker Então tem alguém ali mantendo o fogo ativo Isso aqui é bom porque aumenta a esperança das raças Tá vendo que a esperança tá subindo, essa barrinha verde É como se fosse a moral, tá? Se aquilo ali desce, eles ficam miseráveis e acabam morrendo Acabam saindo daqui E basicamente é isso, tá galera? Então vamos clicar aqui Como aqui não tá aparecendo nada E eu realmente não me lembro exatamente qual raça é Vamos pegar aqui dois beavers E um humano, pronto, ok Deixei eles trabalhando ali no corte da madeira Madeira é um dos recursos mais escassos dentro do jogo Salvo engano Inclusive tá até aqui, ó Building materials Eu tenho aqui madeira, tá vendo? Então falta madeira Inclusive aqui pra construir essas coisas Eu preciso exatamente de madeira Vamos construir essas casinhas aqui Pra galera ficar mais feliz E assim a gente continua A gente vai evoluindo aqui Chegou um e-mailzinho Sempre que a gente vai ganhando Algumas coisas vêm por e-mail E sempre que a rainha ordena alguma coisa Manda que alguma coisa seja feita Também vai vindo por e-mail Então aqui eu já tenho alguns pedidos, tá? O primeiro pedido é ter dois lumber camps Ter um pouquinho de wood Hospedar pelo menos dois beavers E ter duas parts aqui Então minha reputação aumenta Se eu fizer isso aqui Isso aqui tá ok Vamos clicar e clicar nesses dois aqui Isso aqui ainda não dá pra entregar Porque eu preciso de um lumber camp a mais Eu acho um exagero Ter um lumber camp a mais Eu acho um gasto de recurso desnecessário Mas já que a rainha mandou A rainha mandou, né? Tipo o capitão mandou, tá ligado? Ok, vamos construir ali E iris ou iris Ficou bom? Não, não ficou Mas é o espaço que a gente tem Conforme nós vamos cortando essa madeira, galera Nós vamos liberando mais espaço Vocês vão entender que isso funciona dessa forma Então, nós temos aqui uma casinha, né? Pra nossa galera São quatro pessoas que podem morar aqui Dois Três, três, seis Com dois, oito Exatamente duas casinhas aqui é o suficiente Pra ter abrigo pra todo mundo Que é maravilhoso O que é isso? Crafting resource E... O que é isso? Fuel exploration Ok Beleza Feito com sucesso Tranquilo Maravilhoso Deixa eu clicar Fora Eu não quero What? Sai pra lá Tô ganhando mais um de população aqui Legal Perfeito Então, ok Esses caras Eu tenho que colocar mais pessoas aqui, né? Eu vou colocar Aqui tem dois beavers E uma coisa Vamos tirar esse beaver daqui Pronto E eu vou colocar um beaver aqui Só pra falar que tá espalhado aí Pronto, ok A madeira é uma coisa bem necessária, tá galera? Vocês vão ver Nesse início Vamos marcar aqui um pedaço da floresta Pra explorar Explorar nessa região aqui, ó Isso aqui significa que eles vão cortar, galera E... Deixa eu tirar isso aqui Isso Pronto Eu quero que vocês cortem nessa região aqui Pra gente explorar essa região Tá bom? Perfeito Ok Corta ali Vamos liberar aquele espaço Nem sempre o que você libera é uma coisa boa, tá galera? É bom entender isso Construções das cidades O storage O makeshift heart Que é isso aqui Que vai dar esperança pra nossa galera Não preciso me preocupar com isso Não vou fazer paths agora, não Ah... Stonecutting Scavenger Ok Isso aqui eu vou precisar, tá? Isso aqui é como se fosse nosso getter, galera Isso aqui vai ser extremamente importante Ah... Pra gente Consigo colocar ele aqui grudado? Consigo Perfeito, ok? Coloca aí Deixa eu marcar essa arvorezinha aqui pra ser cortada E abrir espaço aqui pra gente E inclusive deixa eu fazer um pathzinho aqui Só pra aumentar a velocidade de trabalho desses caras Perfeito, ok? Maravilhoso Deixa a galera construir aí o nosso path Você também... Path Thank you very much Ah... Até aqui Até aqui Perfeito, ok? Ah... Isso aqui já dá uma... Já aumenta um pouquinho a velocidade de trabalho desses caras, né? Vou colocar até aqui Perfeito E até aqui Legal Ficou bonito o negócio, né galera? Ficou bonito o negócio Pronto Pronto Maravilhoso Ah... Nossas ordens estão completas? Estão, é? Cadê? Vamos entregar essa aqui Nós vamos ganhar um de reputação Olha só aqui Que bonito, galera Pum Viu só? Viu só? Então nós temos que chegar até aqui Pra galera ficar bem feliz E nós podemos entregar isso aqui? Não Porque eu tenho que descobrir dois glades Nós estamos trabalhando nisso Limpando o lugar assim, tá galera? Vamos descobrir esse aqui primeiro E seria legal também Abrir essa parte aqui atrás, né? Seria legal e necessário Deixa eu aumentar aqui A quantidade de coisas que nós vamos pegar Ah... Getters Eu não me lembro qual Getter é bom Oh, nós ganhamos um beaver Legal Vamos colocar outro aqui Vamos colocar esse humano aqui E por enquanto tá ok Deixa a galera trabalhando aí, tá? Ah... Beleza Pegamos uma nova construção Vamos ver o que a gente liberou aqui Liberamos Let's go Forage Camp O que o Forage Camp faz mesmo? Eggs Mushrooms E etc Beleza, ok Então habilita aí Vamos ver se a gente faz Qual que é a diferença do scavenger? Ah... Wild Vai pro wild E coleta essas coisas Tranquilo Isso aqui Ah... Vai pro wild também Eu sinceramente não sei a diferença Se eu consigo evoluir você? Não Então... What? Basicamente É a mesma coisa Em outras palavras Uma coisa é uma coisa E a outra coisa é a mesma coisa Uma coisa é uma coisa Outra coisa é a mesma coisa Interessante Vamos colocar esse scavenger aqui Talvez Deixa aqui por enquanto Ah... E vamos passar também o path Pra cá E pra cá Pronto Ok Deixa construindo aí Legal Ah... Não adianta galera Nós irmos muito grid aqui Construir um monte de coisa ao mesmo tempo Porque o que que acontece? Esses caras Esses caras vão acabar Ah... Eu vou acabar não tendo pessoa suficiente Pra trabalhar nessas coisas Mas o que que você tá reclamando aqui? Eu ainda não entendi O que que foi? Por que que tem... Isso aqui não tá funcionando? A impressão que eu tenho é que isso aqui não está funcionando por algum motivo Tá com o storage vazio Ok Essa parte eu já entendi Ah... Eu não marquei pra pegar Foi isso? Não, não foi I don't know Tem trabalhadores normais Vocês podem cortar o que for I... I really don't know galera Não sei o que que tá acontecendo aqui não Vamos lá Ah... Nós temos outra entrega aqui pra fazer Nós já podemos inclusive entregar e ganhar essa reputação aí Temos essa aqui também Essa aqui ainda vai demorar um pouquinho Ah... Aquilo ali precisa de algumas coisas mais especializadas Então Eventualmente a gente vai pegar Ah... Eu adorarei explorar as glades Ah... O que que tá rolando aqui? Preciso de mais um trabalhador por favor Coloca um beaver e um... Coisa aqui Legal Ah... Só que aqui também tá reclamando de alguma coisa Hum... Isso aqui tá longe Mas em teoria eles estão indo lá pegar Certo? Ah... Isso aqui Mesmo esquema? Mesmo esquema me parece I don't know Sinceramente não sei porque que tá reclamando agora Mas vamos esperar aí Vamos ver o que que acontece Ok Aumentar a velocidade E vamos Mais rapidinho aqui Habilitei outra coisa Que que é isso aqui agora? Crude workstation Que vai transformar A... Madeira em planks Algumas construções vão utilizar planks Vocês vão ver isso Então nós habilitamos aqui nosso primeiro negócio de indústria Vamos colocar ele desse lado Colocar ele desse lado Só porque fica legal Deixa a galera trabalhando ali Salvo engano Beavers trabalham melhor nesse lugar Salvo engano Tá? Não tenho... Exata certeza disso A gente tá explorando aqui Deixa a galera fazer o que tem que fazer aí Silt pedal Caramba Aumenta a velocidade aí Galera Daqui a pouco Tá vendo? Drizzly Ear O próximo clearance vai vir em 28, 25 minutos Etc Então isso aqui são eventos que acontecem Pode mudar o estado aqui nosso Né? Ah... Pode... Esse lugar aqui pode ficar mais chuvoso ou não Então isso pode ser um problema ou não Deixa eu tirar um beaver de algum lugar aqui Vamos tirar daqui Tá? Porque realmente eu preciso De pessoas trabalhando nisso aqui Ah... Eu adoraria... Ah... Na verdade pode transformar tudo aí Pode transformar tudo aí Posso limitar? Na verdade posso Hum... Legal Eu quero ter aqui 20... 30 planks Planks é uma coisa que a gente vai usar bastante Isso que eu vou limitar pra 10 E esse aqui também eu vou me limitar pra 10 Simplesmente porque sim Certo? Beleza Ah... Aqui esses caras não estão pegando nada Ok? Limpamos um lugar aqui Tá vendo galera? Ó... E nesse lugar aqui nós podemos conseguir Tanto... Ah... Tanto brócolis Um caminho pra brócolis Espera Deixa eu ver Exato Tanto brócolis quanto mushrooms Tem um pouquinho aqui Tá vendo? Nesse início galera Nós não temos uma maneira De conseguir comida De uma maneira autossuficiente Certo? Então a gente não pode plantar A gente não pode fazer nada Temos que liberando as coisas aqui Então por isso que Essas coisas aqui São importantes de serem descobertas Certo? Ah... Beleza O que a gente completou aqui? Completamos mais uma ordem Fecha aí Beleza Ok? E agora nós temos que produzir planks Bricks E rope Beleza Ok? Já a gente vai fazer isso Habilitamos mais algumas coisas O que que foi? São as casas especializadas Que eu comentei pra vocês Ah... Qual casa que a gente quer pegar primeiro? Eu acho que é dos beavers Porque nós temos mais beavers Por aqui Vamos inclusive construir uma casa pra beaver Deixar eles bem felizes aqui Quanto mais felizes Maior é a chance deles se mudarem pra cá É importante saber isso Aqui eu gosto planks E gasto cordas Tá vendo galera? Então, essas casas especializadas São um pouco mais caras Pra serem produzidas Eu ainda não entendi Por que que esse cara Não tá funcionando Ainda Eu realmente não entendi Posso mover você Vamos mover você um pouquinho Deixar você nesse canto aqui Só pra habilitar pra cá Ah... Você deveria estar perto de Disso, disso e disso Em teoria você está perto dessas coisas Não, porque essas coisas estão aqui Tá bom Então eu vou mover você pra cá Acho que aqui você está perto dessas coisas Certo? Certo? Beleza, ok Então era exatamente isso Ele tem que estar Cobrindo uma área Que tem essas coisas Tá, galera? Eu acho que aqui tem Se eu não me engano Não, não tem? Não? Tá, na verdade Você tem que estar aqui Porque você vai pegar Monsters Pronto, ok Ah... Legal Ainda bem que tem A habilidade de mover, né? O que que rolou aqui? Ah... Perven Run Break Tá, chegou uma galera aqui Eu posso pegar um de cada Eu posso pegar dois humanos Vamos pegar dois humanos Acho que dois humanos São mais úteis Do que pegar Ah... Doi... Um humano E um Lizard Man Ah... Tá faltando casas, né? Provavelmente Vamos fazer mais alguns barracos aqui Vamos lá Ah... Pra essa galera morar Eu quero um shelter Quero um abrigo mesmo Faz um abrigo aí Só gasta Ah... Só gasta madeira, né? Isso é bom Ah... Salvo engano Nós temos que coletar Isso aqui de alguma forma Também Deixa eu ver Forest Camp Forest Camp Coletaria aquilo ali Forest Camp Coletaria aquilo ali Algumas fibras E coisas desse tipo São coisas que nós não temos Deixa eu clicar aqui Já dá pra gente ter uma ideia São coisas que de fato Nós não temos Ah... Talvez eu mude você de lugar Plant... Fibre... 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 Deixa eu mudar ele de lugar, galera Porque não é uma boa ideia Ah... Simplesmente ficar gastando dinheiro Tá? Mudando essas coisas Ah... Construindo outras coisas desse tipo Tá? Então vamos habilitar isso aqui Madeira a gente tem bastante já Ah... Deixa eu ver como é que nós estamos de planks Nós temos... I don't know Cadê? Planks eu tenho seis Beleza, ok As coisas estão acontecendo aqui devagarzinho Ah... Não gosto do fato Disso aqui diminuir de velocidade Do nada Ah... Realmente não gosto Ah... Por favor foquem agora Em produzir isso aqui Tá? Isso aqui é importante A gente tá precisando ali Pra construir a casinha dos beavers O que que tem desse lado aqui? Que nós temos... Stormbeard nest Ok? Né? E clay deposit Perfeito Ah... Vem uma tempestade pior Isso aqui é ruim, galera Porque isso aqui no geral Diminui a moral Dos nossos Ah... Amiguinhos, né? Principalmente Os lizardmans aqui Eles tem problemas Então o que que a gente faz Pra contornar isso? Nós precisamos... Cadê? Antigamente tinha um botão aqui Que você poderia colocar Mais linha na fogueira What? Cadê? Why? Por que que não tem mais? Como que será que controla isso? Antigamente tinha, galera I don't know Aqui Negócio caindo, caindo Mas tem um cara lá Pra colocar coisa Então por isso que a gente Não pode ficar sem madeira Também Se ficar sem madeira A coisa fica feia Ah... Os caras tão coletando As fibras ali Vocês tão fazendo Alguns negócios aqui Ah... Esses ropes Ainda não saíram Eu realmente preciso Calma, guys Trabalhem aqui Ah... Seria interessante Ter humanos aqui De verdade Pera What? Mais 5% pra resolver Isso aqui? Sério? E aqui? Aparentemente A humana gosta De trabalhar nesse lugar É isso? Aparentemente E aqui? Aqui não ganha nada Aqui não ganha nada É... Na verdade Isso aqui não faz diferença Ok Mais uma ordem concluída? Não Que é isso? Contrato de exploração Pera Isso aqui é importante Ah... Porque cada um Dá alguma coisa diferente também Se eu pegar esse contrato de exploração The Royal Academy Que é um mapa detalhado Da região Ah... E vai suprir a gente Pra ganhar Alguns reads E algum... E um pouco de barro Tá? Caso a gente Ah... Pra cada glade Que nós descobrimos Isso é bacana, né? Ah... Stockpile of insect traps Ah... Vai me permitir Alimentar os mushrooms Tal Então eu vou ganhar Um inseto A cada cinco mushrooms Produzidos Ah... As duas coisas São Interessantes Mas... Como nós temos vários glades Pra serem descobertos Talvez O contrato de exploração Seja um pouco melhor Ele é um pouco mais Imediatista Eu diria Produzir mushrooms Vai demorar um pouquinho Vamos com os mushrooms Vai? Eu acho mais alto suficiente Os mushrooms Eu sinceramente acho Ok, ok? Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Pra gente fazer Vamos dar track nesse aqui Esse aqui falta o que? Pegar um tablet Ancient Isso aqui eu não me lembro O que que é Eu confesso que eu não me lembro Ah... Ter um reinforcement axe Pra produzir ferramentas Tá? É uma coisa que eu não me lembro também Por enquanto eu não posso Ah... Produzir isso Eu tenho que chegar aqui, né? Tenho que chegar aqui Tenho que habilitar a nova construção Porque por enquanto Eu realmente não tenho E... A produção de comida ali também Não está Disponível pra mim Né, galera Ah... Ah, faltou o stun cutter O stun cutter é importante Vamos começar a cortar um pouquinho de madeira aqui Colocar o stun cutter por aqui por enquanto, né? Depois a gente pode mudar isso Ah... O que que é isso? Legal Cara, será que tem como? Acho que não tem, né? Ali é o forest camp que pega É você que pega aquilo ali É o seu scavenger O forest está aqui A gente está pegando Mushrooms, basicamente Ah, galera Importantíssimo A gente tem que ver se a gente tem Carne, tá? Não adianta ter só Mushrooms Ter só alguma outra coisa Porque algumas Alguns desses caras Não comem isso, tá? Ah... Os lizards são Personagens, por exemplo São... É uma raça Que não come isso Deixa eu colocar aqui Aqui já tem uma galera trabalhando Tá bom Trabalha aí É nóis Mais alguém que eu possa forçar aqui Eu sinceramente não tenho certeza Coloca... Coloca um humano aí Vai Stone cutter Humanos são melhores Melhores nisso Eu acho Não consigo colocar outro humano Não Na verdade Nós não temos humanos disponíveis Ah... Legal A gente está fazendo Beaver House aqui Finalmente, né? Interessantíssimo Beaver House Salvo engano Cabe Três, né? Três pessoas Uma casa especializada Galera Fica feliz de morar ali Então isso está ok Pra mim Como é que está aqui? Deixa eu ver Eu não deveria ver a quantidade Flexfield 40% mais de barro e etc Getter via scavenger Getter via scavenger Isso aqui é Getter via stun cutter Stun cutter Pega isso aqui Legal Root deposit Eu preciso de alguma coisa Daquilo ali De roots Por enquanto não Tá tranquilo Volta a produzir planks Aqui por favor Porque Eu preciso das outras coisas também E uma das coisas Que a gente não está fazendo ainda São bricks Vamos completar Aquela missão ali 16 de 4 planks 0 de 4 bricks Vamos fazer essas Aliás Os ropes aqui primeiro Depois a gente faz As bricks Ok Deixa a coisa aí acontecer Você está sem depósito Próximo Ok Vou mudar você de lugar Aparentemente Não tem nenhum lugar Que eu queira você Eu preciso de scavengers Agora Tá Tem uma coisinha Aqui atrás Que dá pra pegar Vamos colocar você aqui então Let's go Pega isso aí Enquanto isso Eu vou colocar isso aqui Também pra ser cortado Tá Com sucesso Beleza Ok Salve o engano Salve o engano Deixa eu ver Isso aqui está Não Isso aqui está Não Tá Eu posso mover você Na verdade posso Legal Então move pra cá Por favor Não consigo colocar ali Então coloca aqui primeiro Perfeito E aqui eu quero Abrir esse outro Glade aqui Lembrando que a gente pode Achar inimigos galera Eu não me lembro exatamente Como os inimigos funcionam Mas eu tenho absoluta certeza Que dá pra achar inimigos Tá Isso aqui está ok Está pegando ali ainda Vamos mover isso aqui Um pouquinho pra cá E a gente já pega Esses dois lugares Aqui Tá galera A gente já habilita Esse novo Glade aqui Vai ter um pouquinho Mais de madeira Etc Então Acho que isso está ok Escavedia aqui Está de boa E o Forrester Também está De boa Tem bastante coisa Ali pra gente pegar Tem que ficar muito De olho aqui Na nossa comida Vamos aumentar a velocidade De novo Let's go Os beavers Estão morando aqui Significa que Sobrou espaço Certo Aparentemente não Não significa que Sobrou espaço É A gente tem um espaço Por enquanto Quem que está surgindo aqui Vamos ver Se aparece galera A gente começou a tela Assim né Ahn Aparentemente ninguém Ninguém está vindo Morar com a gente Ok Ahn Agora eu preciso de Bricks Por favor Faça stone bricks Bricks Consigo fazer É só uma boa pergunta Porque eu não tenho barro Eu não tenho barro Então sei lá Ahn Beleza Eu quero um beaver E um negócio E um humano Ou eu quero Um Lizardman Eu acho o Lizardman Um pouco mais difícil De lidar galera Então eu vou continuar Com o beaver E humano Tá Ahn Mas simplesmente Porque eu acho O Lizardman Um pouco mais complicado De lidar Além disso Vamos construir Mais uma casa Aqui Vamos construir Mais uma beaver house Ahn Seria interessante Ter uma por aqui Talvez Ou aqui Ahn Vamos colocar Uma casinha aqui De beavers Já que os beavers Estão morando Nessa região Já a gente habilita A gente abre Esse espaço Aqui também Vamos abrir aqui A gente pode abrir Por aqui Não tem problema nenhum Deixa a galera Cortando Legal Ahn Eu não sei se eu tenho Material todo Para completar Na verdade tenho Eu tenho alguns Planks guardados Tenho Ok Ahn Eu não tenho isso aqui E eu tenho Dois bricks Preciso produzir um pouquinho Mas não sei se eu tenho Material suficiente Dá uma olhada aqui Adoraria ver É eu não tenho Não tem Pode ser Stone Ou pode ser aquilo ali Eu não tinha um stone cutter Por aqui Tenho Eles estão pegando Perfeito Ok Deixa a galera pegando Os stones aí Pegando clay E tudo mais Isso para mim está Ok Ahn Aqui acabou O que era para pegar Salvo engano Tinha alguma coisa por aqui Não Aqui Não Uau Realmente acabou Que você consegue Pegar por enquanto É de fato Acabou galera De fato Não tem mais nada Para se pegar Então deixa eu trazer Esse cara para cá Só para a gente Lembrar que ele existe ali E vamos tirar Esses caras aqui Do trabalho Tá Porque já que eles Não conseguem fazer nada Então melhor tirar Ok Ok Aqui Tá beleza Eu posso Setar um cara Aqui Para trabalhar Aqui Normalmente Eu não tenho certeza Qual que trabalha melhor Aqui São os humanos São os lisas Eu realmente Não tenho certeza Tentar a velocidade Tentar entregar Essa missão aqui E eu tenho que achar Um ancient tab Ancient tab Eu tenho quase certeza Que nós vamos achar Simplesmente Cortando madeira Tá Eu quero cortar Isso aqui ainda Eu também quero cortar Isso aqui Enfim Deixa a galera cortando Corta mais que está pouco Corta mais que Tá pouco Isso aqui Tá tranquilo Bastante coisa Aqui no nosso storage Isso aqui Tá completo Legal Vamos entregar Então Ganhar um pouquinho De prestígio Isso aqui ainda Não está completo Falta A ancient table Perfeito Ok A gente habilitou Mais alguma coisa Habilitamos O clothier Legal Pega ele aí Vamos construir O clothier Tá aí uma coisa Que eu não me lembro Pra que que serve Mas já que tá aqui Vamos usar Clothier Let's do Let's do This Do this O que que falta aqui Pra construir Bricks E rope Ok Aparentemente Rope vai ser Sempre um problema Então faz os ropes Deixa eu diminuir A quantidade Que eu quero ter De cada um Dez Cinco E cinco Pelo menos Quem sabe Assim Aquilo ali Funciona um pouquinho Melhor Acho que dez Cinco Cinco Tá de boa Faz aí Eu ainda não achei As unseed tables Isso aqui ainda não foi Destruído Eu tô quase achando Uma outra glade ali Isso é interessante Agora o tempo Tá mais ameno Tá vendo galera Então a moral Dos nossos amiguinhos Sobe Isso é bem Legal Lembrando que a gente Não pode aumentar A impaciência Da rainha Seria ruim Agora subir A nossa reputação É importante O que que nós temos aqui O que que é você Confesso que eu não sei Exatamente O que que a gente faz Aqui O que é isso Amber Pound E reputação Se a gente mandar Pra um negócio Eu posso chamar Pessoas O que que eu preciso Fazer Eggs E vegetais Ok Vamos Atribuir Alguns Caras Aqui pra fazer Isso Vai você Vai você E acho que tá ok Só vai Trabalha lá Galera Pega esses negócios Aqui Boa Small encampment Vai lá Vamos ganhar a reputação Mandar tudo Pra rainha E é nóis Que isso Small encampment Tá esperando minha ação Cara não Assim Eu já Investiguei Pronto Eu tinha que clicar Em investigar Ok Entendi Por que que não Tava dando certo Meu Ok Eu preciso de fibras Plant fiber Eu não tenho Hum Very interesting Salvo engano Eu tenho plant fiber Exatamente aqui Certo Ok São raízes Eu vi plant fiber Em algum lugar Foi aqui Storm bird Isso aqui Não é o que a gente quer Cara Cadê plant fiber Tenho quase certeza Que eu tinha visto São mushrooms Deixa eu ver Como é que a gente Tá de comida Ah Tem bastante mushrooms Que isso aqui Tem alguns goods Seria interessante Alguém vir me pegar Por favor Eu vou ser E venha Você Mandar pra Citar tela Não nesse caso É o que eu quero Tem firewoods ali Ah Sorry Eu vou querer Requer Copper tools Ou God Eu não tenho isso Eu não tenho Copper tools Copper tools Realmente isso aqui Não dá pra pegar Mais nada Agora né galera Ah Que tristeza Que tristeza Tá bom Fica aí E é isso Lumber camp Tá fazendo o que ele tem que fazer Vamos colocar mais uma pessoa Aqui pra cortar madeira E boa Ah Isso aqui tá pegando O que tem que pegar Só que eu estou Preocupado Na verdade Eu tenho bastante Mushroom Vamos mover isso aqui Um pouquinho Move Move pra cá Eu acho Move pra cá Eu acho Deixa eu ver se eu tenho As ferramentas necessárias Aqui galera Eu tenho 30 Copper tools Então vamos investigar Isso aqui de uma vez por todas Põe a outra pessoa aí Investiga Porque eu quero aqueles Itens ali Thank you very much Ah Você que é um Lumber camp Tá cortando essas coisas Eu acho que isso tá ok Eu vou trazer Eu vou mover você um pouquinho Pra cá Move pra cá E eu vou adicionar Essa parte aqui também Pra gente cortar Porque eu quero explorar isso aqui Talvez eu não corte isso aqui Isso aqui tá de boa E é isso Acho que é isso Tá Eu preciso produzir fibras Eu não sei Não estou vendo fibras Realmente Realmente eu não estou vendo fibras E eu não tenho Nada aqui Galera Eu vou encerrar Esse episódio Tem muita coisa acontecendo Aqui Acho que foi uma bela Jogatina Se vocês gostaram Deixa aquele like Se querem mais episódios Quer que eu traga mais conteúdo Desse jogo Deixa aqui nos comentários Tem muita coisa pra se explorar Tá bom Mas eu queria ter vocês comigo Aquele abraço do Arca E até mais Tchau Tchau